Eu vou num chat de EPT aqui, e eu vou escrever um seguinte prompt aqui. Preciso de uma galeria de vídeos pra eu colocar em meu módulo, dentro de um rótulo. Tá vendo que eu também trouxe o tipo de atividade, o tipo de recurso, pedindo um rótulo. Eu podia pedir um recurso página, que funciona tanto o rótulo como a página, funciona da mesma maneira. Tá? Mas, só pra ficar bem claro. A ideia é que funcione semelhante ao YouTube, ou seja, um vídeo principal, sabe que é um vídeo em tamanho normal, um vídeo principal e miniaturas logo abaixo. Então, eu tô descrevendo aqui mais ou menos o que eu tô imaginando. Além disso, é preciso que as miniaturas funcionem como um carrossel. Porque se eu colocar 3, 4, ok, cabe ali. Mas se eu colocar 20 vídeos, não vai caber tudo ali, talvez fique muito grande. Então, eu quero que ele trabalhe com um sistema de carrossel. É importante que todos os vídeos mantenham a imagem de miniatura do YouTube. Eu quero que ele usasse a própria miniatura do YouTube. Mas se você quiser ter a flexibilidade de subir imagens pra cada vídeo, porque pode ser que você esteja pegando um vídeo de terceiro e, às vezes, você quer colocar uma imagem sua, um descritivo diferente, um título diferente. Então, aí você não precisa dessa última parte aqui, que ele vai sugerir que você suba as imagens, tá? E pronto. Vamos subir aqui e vamos ver o que ele vai me mandar. E, mais uma vez, o que eu tô fazendo aqui é só pra abrir a sua mente, pra você começar a usar a inteligência artificial pra te ajudar a criar recursos dinâmicos, a criar outros recursos, te dar ideias de conteúdo, criar páginas diferentes. Ele tá dividindo pra eu copiar esse código, colar lá no meu Moodle, onde eu quero, e trocar os IDs, tá bom?